Não há ferrolhos, nem botas Que se fechem diante da tua voz Não há doença, nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é mergulha Não há ferrolhos, nem botas Que se fechem diante da tua voz Não há doença, nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade, e a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é cura É tudo para os que me entendem O Senhor é contigo O Senhor é contigo Não há ferrolhos, nem botas Que se fechem diante da tua voz Não há doença, nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é mergulha Escudo para os que Nem me crer 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 Nem me crer